Novenário 2014, oferecimento RRA Pneus, High Tech, Popular Móveis e Eletros, do Leite do Araripe, do Bom Supermercado, Aravaianas, Ecolimpe, Sesquiler, Aspecto Calçados, AEDA, Vestibular 2015.1 e Blackout Store, só para mulheres. Na abertura dos festejos de Nossa Senhora da Conceição da Paróquia de Araripina, fé e devoção marcaram o início do novenário. Os fiéis se reuniram a partir das 18 horas no Distrito do Moraes, em seguida saíram em carreata até a Praça da Igreja Matriz em Araripina. A carreata conduzia a bandeira com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Com o tradicional hasteamento da bandeira, a celebração de abertura dos festejos foi realizada pelo Padre Newton, da Paróquia de Salgueiro, que na ocasião falou com nossa reportagem. Essa noite foi muito especial a abertura das festividades da Imaculada Conceição aqui de Araripina. Uma participação muito bonita dos fiéis, a alegria, o fervor, a esperança dessas pessoas que vêm recorrer, graças a Deus, na abertura da festa. Só temos a agradecer essa noite tão bonita, tão bem celebrada, sobretudo com uma participação muito forte dos fiéis aqui da região. Sem dúvida é uma festa que resgata os valores e as raízes do nosso povo, os vínculos de família, de gerações. Muitas pessoas vêm de outras cidades para reencontrar suas famílias, para celebrar, para renovar a fé, para reviver tantas coisas boas que foram celebradas ao longo de tantos anos no passado. Então é uma festa que resgata e traz de volta a tradição aqui do nosso povo, aqui da nossa região. O nosso povo segue a tradição e é fiel à Nossa Senhora da Conceição. Eu frequento a Nossa Senhora da Conceição desde quando, praticamente desde quando nasci. Sou filho de Francisco Leonel da Silva, de Maria Teodora de Azuis. Me trazia para a igreja desde quando eu criança até hoje. Hoje o padre José Nilton fez uma importante lembrança sobre as vindas de Frei Damião na cidade de Araripina. Se bem me recordo, foi no ano de 1990. O senhor recorda dessas datas de grande importância para a nossa cidade? Recordo sim. Aqui mesmo assisti umas três missões de Frei Damião aqui em Araripina. Eu tenho uma sobrinha, hoje é mãe de família. Ela vem caminhar com oito anos de idade com milagre de Frei Damião. O novenário de Nossa Senhora da Conceição, 2014, traz o tema Maria, Mãe Imaculada. Sinal de amor e caridade, atenta aos mais necessitados. Para vocês verem como está bonita a festa, que inicia-se hoje e vai até o dia 8 de dezembro. A programação dos festejos de Nossa Senhora da Conceição foi preparada pensando no aumento de público, já que a igreja sede de Araripina passa por uma reforma. Com certeza esse ano vai ser muito melhor, principalmente porque nós estamos com um projeto de reforma da igreja e onde toda a comunidade católica está vindo em peso. Nós estimamos que vem em torno de 7 mil pessoas por noite, onde o ano passado se estimava uma média de 5 mil pessoas. Então esse ano, por conta da reforma da igreja, haverá um aumento da participação do público católico no nosso novenário. O novenário de Nossa Senhora da Conceição terá a missa a partir das 6 horas, às 18 horas, Hino Acatistós, às 19 horas e 30 minutos, Novena. A celebração do dia 29 será do Padre Claudivã. Após a missa, haverá quermesse e atração musical. Agradecer a todos que participaram hoje e convidar a comunidade para que durante as nove noites possa se fazer presente no novenário da Imaculada Conceição, nessa festa que é tão tradicional aqui em Araripina. Todos são bem-vindos e vamos celebrar com a graça de Deus. Eu quero partilhar a minha satisfação do primeiro dia do novenário, que é a abertura, carreata, presença de um público neste momento de início de festa. Então foi muito gratificante. E eu quero aproveitar o espaço para que todos possam se sentir também convidados a atrair, a acolher muito mais pessoas para rezarem, participarem, fazer uma festa muito bonita. Então fico feliz e agradeço a Deus por essa grande oportunidade e pelas bênçãos derramadas em nossas famílias e nesta comunidade. Que Deus abençoe.